Música Conhecem o puto do bairro? Saca aí! É o puto do bairro! Os africanos afinal já não são únicos O pelotão do estica! Toma aqui! Oh menina, conheço esta bicicleta de um lado? Eu sei senhora! Canta barata pá! Chegamos a hora da poeira, portanto Vem! 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 Singlespeed! Vamos lá! Filma-los pá! Filma-los pá! Filma-los pá! No meio desta malta cuda que eu não sei para onde é que vai ainda! É bom para as ruídas! Vem! Vem! A gente abre o dedo, tal vez que eu vou vim aqui! Veja que é cada um. Vamos lá! Sim! Vem! Não é! Não é! Vamos ver se isso aguenta até o segundo abastecimento. Vai, vai, vai. Ouvi dizer que tem aqui gás óleo para o ciclista. Não aprende. A nossa rotina. E mete-se aqui assim? Ah, não é que há o abastecimento? É ali à frente. Viram a gás que ganhou o festival da canção? Isto já é o dia dos drop-ups. Vou cobrar a organização. Êêêê! Boa clipe! Mais um bocadinho de trail running. Ali é a bucha. Que bem! Está sozinho integrado? Não, não. Está a sacar cavalo. Assim é que é o abastecimento. Vai, vai, vai. Não, não queres que é que tu? Vamos lá ter um blusa. É uma das fábricas. Ah! 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 Então descego muito aqui ao pé. Não leva-me um choque mais killer. 70 quilômetros de coberta o patrinho está no frete Isso é a cerveja? Estamos lá, meu menino. O careca é quase o meu pai. Arranjou uma bicicleta, veio comigo o caminho todo, puxou-me, empurrou-me e agora ainda me paga duas olas hoje. Sabe que pode ter parado na pós-campeão? Agora tenho os dentes amarão. E as perras, filma as perras. Olha lá pá! Está toda cagada! Está toda cagada!